Oi, pessoal! Bem-vindo ao novo vídeo do meu canal, Fala Idilmas com o Márcio. E aqui em São Paulo eu me dei conta que o chinês é muito importante. Então, aqui em São Paulo eu vi que quando você aprende chinês, você consegue se comunicar aqui nessa cidade de uma forma incrível. Você vê chinês por toda parte, chinês, coreano, japonês. E quando eu comecei a conversar com as pessoas em chinês na rua, no hotel, na esquina, eu vi que vale muito a pena. Não encontrei só pessoas que falam nativos de chinês. Encontrei de russo, espanhol, italiano, francês, alemão. Tem gente de todo mundo aqui em São Paulo. Mas como eu tinha começado a estudar, já faz muitos anos que eu me dedico ao chinês e não saio do básico. Faz muitos anos que eu gosto e amo esse idioma e não consigo sair do básico. E aqui eu vim descobrir que realmente eu consigo sair do básico. Por quê? Porque eu consigo me comunicar. E quando a gente consegue se comunicar, o básico que a gente sabe, ver que as pessoas conseguem entender e aí você precisa fazer um diálogo a mais, começar a conversar, você vê que você tem capacidade de aprender qualquer idioma. Mesmo que ele pareça ser difícil. Para mim, chinês sempre foi um desafio. Eu nunca tive problema em aprender idiomas. Mas, húngaro, nossa, húngaro, polonês, para mim foi um dos mais difíceis que eu aprendi. Mas aqui eu vi que eu consigo aprender chinês. Então, comecei a me dedicar. Comecei a estudar no meu tempo livre, enquanto eu estava aqui, no aplicativo, no ônibus, no Uber. Eu estudava no aplicativo lá, o idioma, no Chinese Skill, no Duolingo, antes de dormir. Depois, quando eu terminava o trabalho aqui, no momento livre, eu fazia o meu estudo no aplicativo. E como eu tinha falado para vocês, eu comprei esse livro aqui na editora Martins Fontes. Estou gostando muito, tá? Então, assim, é muito bom. Fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu só gostaria de reforçar, que já faz dois dias que eu estou estudando com ele. E estou gostando demais, tá? Assim, eu queria indicar esse livro para vocês. Não só esse livro, se você puder comprar lá na editora Martins Fontes. Se você precisar de mais informações, eu também te envio, te explico mais sobre ele. E vale muito a pena, porque ele é grosso e vem dois CDs. E está me ajudando bastante. Aqui em São Paulo, realmente, quando você aprende idioma, você consegue praticar de uma forma diária. Porque você encontra chinês por toda parte. E vê que realmente ele é importante. Então, aí fica a minha dica, tá? Eu tinha feito um desafio esse ano de aprender um novo idioma. Não vou aprender um novo idioma. Vou continuar com o meu aprendizado de chinês. Porque eu sei que vale muito a pena. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E fica a minha dica. Se você quer aprender um novo idioma, por que não chinês? Tá? Por que não? Pensa direitinho. Até mais.